A festa já começou, com a concertina a tocar Para animar eu cá estou, e a malta já está a dançar Por mim qualquer Maria, deste nosso cantinho Onde reina alegria, do algarve até ao mijo Ora, vira, 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 eu gosto de aqui mirar, a festa tá bonica, o maio vai começar. Ora, vira, 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 canção, o outro dia, um anel já virou, agora vira Maria. Ora, vira, 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 eu gosto de aqui mirar, a festa tá bonica, o maio vai começar. Ora, vira, 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 canção, o outro dia, um anel já virou, agora vira Maria. Abertura 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 Amém. Amém.